Fala aí pessoal, e pra você que formatou o seu computador aí e não está conseguindo instalar o Java ou por algum motivo precisa do Java, não tem ele instalado no computador e tá passando raiva aí, vou estar compartilhando com vocês como eu resolvi meu probleminha aqui em casa. Você fez o download do Java aí oficial no site lá da própria Java, vem aqui instalar, ele até abre essa tela aqui, você clica em instalar, só que não passa disso, dá esse erro de script de página aqui ó, já tentei de tudo, já tentei Fireware, configuração no navegador, tudo que a Microsoft indica e nada funcionou. Então, eu tinha algumas versões do Java aqui antigas, fui instalando uma por uma e nenhuma estava funcionando, até que eu encontrei uma e consegui achar o link dela pra deixar pra vocês aí, está fazendo o download. Vou deixar no primeiro comentário fixo, então vamos lá, vou fechar essa página aqui, vou vir aqui na minha barra de tarefas, botão direito do mouse, gerenciador de tarefas, vou finalizar o processo do Java que está aberto aqui agora, finalizar. Vou estar deixando o link pra vocês aí ó, vocês vêm aqui ó, se for 32 bits, pesquisa aí Java e ele já vai aparecer aqui ó, o 64 bits, o 32 bits. Pra você estar sabendo qual a sua versão, você aperta a tecla Windows mais Pause Break, ou vem aqui, botão direito do mouse em meu computador, propriedades, e verifica a versão do seu computador aí, se é 32 ou 64 bits, ok? Feito isso, foi lá, fez o download da sua versão, vamos aqui, está instalando agora. Dá dois cliques no instalador, mas essa versão aqui está funcionando perfeitamente. Instalar, e já vai começar o andamento da instalação aí. Esse bug começou depois que eu formatei o meu computador e atualizei pessoal. Meu Windows estava na versão 21, o Java não instalou, eu pensei, vou atualizar o Windows que vai funcionar depois, não funcionou. Coloquei na versão 22 também, forcei a atualização, não funcionou. Caso seu computador não esteja atualizado, dê uma conferida lá no canal, tem um tutorial lá de como você está forçando pra última atualização, ok? O meu não estava atualizando, eu tive que ir lá no site da Microsoft e forçar essa atualização aí. A instalação do Java foi concluída com sucesso, agora eu posso estar fechando aqui. Então, é um problema da atualização do Windows com a própria Java mesmo, é coisa que eles lá tem que se resolver. Podemos voltar lá no nosso painel de controle agora, não tem os requisitos para o Windows 11. Se você quiser saber como está instalando o Windows 11 no seu computador sem ter os requisitos, consulte lá na minha playlist de informática, ok? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Link no primeiro comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, vou ficando por aqui. Desde já um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus abençoe a todos aí, um forte abraço, fui!